A Lonação Cubanguense Quando a terra girava na imensidão Era bola incandescente, o iniciar da criação Deus leva indiferente, assistiu padecer de sua gente Aí surgiu o fã de maior Com piedade seu amor profundo Guia uma estrada para um novo mundo Foi o mundo e guardiã E para anunciar um novo dia Chambou para o bem e o mal avaliar E o baluaê para curar Adorto, 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 adorto Adorto, adorto, adorto A luaê, adorto, adorto Adorto, adorto E para, e para criar as maca Venha só se casar para lavar, para lavar as profundezas E levar todo sinal de dor Nojo, submetendo a tua amor A fertilidade e vida Tobe o manto de turma E a tua criação da vida É a força dele que eu manjar É o flandente, reflosece o amanhã Resolam as promesas Vai, vai, ô, vai, leva a paz A outro planeta É Jure, é Jure É Jure, é Jure É Jure, é Jure Canta com o bando em seu amor É Jure, é Jure É Jure, é Jure, é Jure Canta com o bando em seu amor É Jure, é Jure É Jure, é Jure Incandescente O bateria O iniciar na criação Teu crema Teu serva Indiferente Assistiu o parecer de sua gente Mãe, é Jure, a Jure O Source é Jure O Lula Córie Tem o maior Com quem dá no seu amor O confundo Que é uma estrada para o mundo Foi o único avião Que para anunciar o meu dia Jantou para o bem e o mal a maniar Tirou para o aê para curar